Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui na Semana Pedagógica da Munchot 2023. Meu nome é Bruno Montarroios e estou por aqui para conversarmos um pouco sobre feedback, de gente para gente. Esse é o tema. Mas antes de começarmos no tema, deixa eu me apresentar melhor para você, tá bem? Já fiz e estudei um monte de coisa diferente nessa vida. Informações aeronáuticas, contabilidade, teologia, desenho arquitetônico, isso é só o começo. Mas algumas áreas me acompanham por toda a vida, ou seja, 30 anos atuando constantemente. Educação, tecnologia, gestão e liderança, seja pública, privada ou do terceiro setor. E nos últimos 10 anos o empreendedorismo se uniu a essas áreas. Sou cada vez mais apaixonado por essas áreas. educação, liderança, empreendedorismo e inovação. Tudo isso tendo como centro o elemento mais importante de todos. Gente, isso mesmo. Hoje faço parte do time de liderança do CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Sou Google Inoveito para Educação, especialista em políticas educacionais e inovação e mestre em ciência política com foco em relações internacionais. pai de quatro mulheres de 2 a 21 anos. Tenho dedicado os últimos anos a estudos e projetos nessas áreas de liderança, inovação, empreendedorismo e educação. E feedback é um dos temas que tenho pesquisado e praticado bastante nos últimos anos. Não sei o que você já conhece sobre feedback, mas o que a minha experiência pessoal tem me ensinado é que vou morrer aprendendo sobre feedback. Não as teorias e as técnicas, mas especialmente aprendendo a prática, que é a parte mais difícil do feedback. Parte do conteúdo dessa conversa que vou trazer para você aqui foram inspiradas ou pelo menos afetadas por leituras que tenho colecionado no caminho. Mas uma parte significativa foi construída a partir de aprendizados conquistados em falha. Em falhas. Nessa busca constante de acertar, de melhorar. Então talvez isso possa te ajudar no seu próprio caminho. O que será apresentado para você aqui pode servir para todas as suas relações com outras pessoas. Seja como professor, como gestor, líder de equipes, pai, mãe, esposa, marido, filha, filho, amigo, enfim, qualquer relação de verdade. E vou entrar agora no tema, pedindo para você fazer um exercício de visualização. Imagine que você vai fazer um show de stand-up comedy para uma plateia. E você escreveu um material incrível e está com toda empolgação para ver a plateia que se acabar de rir. Mas você já está falando há algum tempo e a plateia não demonstra nenhum tipo de reação. Você não consegue saber se estão gostando ou se estão odiando. Como você se sentiria? Então, feedback é muito sobre isso. De um lado, um comportamento e do outro lado, informações que sejam claras em dizer se o comportamento está indo no caminho bom ou ruim. Inclusive, um dos livros mais conhecidos sobre feedback tem o título Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Resolvi então organizar a nossa conversa aqui em quatro tópicos. Mas no final vou trazer uma surpresa, um quinto tópico de bônus para você. Vamos conversar sobre a energia do feedback, sobre o tempo do feedback, o foco do feedback e o conteúdo do feedback. O que quero dizer então com a energia do feedback? Veja bem, aprender sobre feedback é muito bom, muito importante, vale muito a pena e eu recomendo bastante. Ler livros, fazer cursos, assistir palestras, tudo isso pode trazer aprendizados importantes que com certeza vão te ajudar nesse caminho de ir aprendendo a arte do feedback. Mas acredite em mim, isso não é suficiente. Você pode saber muito sobre feedback, sobre as técnicas e ainda assim, na prática, não está conseguindo um resultado legal nos seus feedbacks. Você pode estar me perguntando, como isso é possível? Bem, se a energia que estiver atuando dentro de você, mesmo antes de dar o feedback, naquela hora que você está ainda pensando em dar o feedback, planejando, se a energia dentro de você não estiver legal, dificilmente o seu feedback vai ter um efeito legal. E tenho certeza que não é isso que você quer, não é verdade? Aliás, você já parou para refletir sobre o que você deseja que aconteça como resultado de dar um feedback? Parece óbvio, né? Mas tenta transformar isso em palavras. Tenta comparar o que você quer com o que você sente ao se imaginar dando o feedback. A gente faz isso, a gente se imagina. Ela perdeu a venda? Pois vai ter que me escutar e pagar pelo que fez. Esse aluno é um pestinha sem educação e precisa ser colocado no lugar dele. Essa minha filha me tirou do sério, vou mostrar para ela o que ela ganha com isso. Ah, meu marido acha que pode me tratar assim, é? Pois ele vai me ouvir. Perceba que esses exemplos representam vozes que estão atuando dentro de você quando você está planejando dar um feedback. Mas a energia que eles alimentam não é a energia que constrói um feedback. É a energia ruim, que se for o motor da tentativa de dar um feedback, não vai dar em coisa boa, acredite. Então você deve estar se perguntando, e agora? O que eu faço então? Bem, uma coisa certa é que você não tem como impedir que vozes como essas, que acabamos de ver, atuem sobre você. Elas vão chegar, acredite. Vocês que deixem, vozes que deixem você com sentimentos ruins contra a pessoa que você pretende dar um feedback corretivo. Então se você não pode evitar que essas vozes cheguem até você, o que você pode então fazer? Você pode trabalhar isso dentro de você. Parar, respirar e começar a regar outras vozes dentro de você. Precisa ser um esforço mesmo, uma decisão de fazer, de praticar, de praticar e praticar isso com insistência por toda a vida. E aos poucos a prática vai tornando isso menos difícil. Ela perdeu a venda por causa do comportamento dela? Bem, o fato já aconteceu. Provavelmente até a pessoa já entenda o que aconteceu, já entenda que errou, já entenda que precisa mudar. Será que ela está se sentindo bem? A pessoa que cometeu esse comportamento? Como é que ela está se sentindo com isso que aconteceu? Como ela estava se sentindo ao ter aquele comportamento inadequado naquela hora, naquele momento? Será que ela está precisando de algo? Será que está passando por algum problema? Eu preciso saber como ela está se sentindo. É importante para mim que ela esteja bem, que ela se sinta bem. Lembre bem, isso aqui é um exercício que você está fazendo sozinho. Você está se preparando para dar o feedback. Não é um exercício fácil. Só é mais fácil aqui, na hora de aprender. Mas quando você estiver na situação real, quando alguém fez uma coisa que não foi boa e que afeta você, quando você estiver cheio de sentimento ruim por essa pessoa atuando dentro de você, não. Não vai ser fácil fazer esse exercício. Não vai ser fácil transformar essa energia ruim que está atuando dentro de você em uma energia boa. E para mim é muito importante que você entenda bem a diferença entre algumas coisas. Com esse exercício, você não está menosprezando a relevância do que a pessoa fez de ruim. O que ela fez continua sendo ruim. Se foi grave, continua sendo grave. E aqui não tem nenhuma tentativa de fingir que não aconteceu nada ou que o que aconteceu não foi grave, caso tenha sido. Aqui apenas estamos separando as pessoas das suas ações. Estou gastando tanto tempo nisso aqui, que você nem encontra nos livros sobre feedback, porque eu acredito que esse seja o elemento mais importante do feedback. Isso porque quem recebe o feedback sente a energia que está atuando dentro da pessoa que está dando o feedback. E isso contribui muito mais para a criação do vínculo de confiança, que é responsável pela vontade de mudança da pessoa que recebeu o feedback. Por que isso é tão difícil? Porque a gente é ensinado a não confiar nas pessoas, a acreditar que elas são essencialmente ruins. E não são. Não reparamos, mas na prática, já vivemos confiando nas pessoas. Diariamente. E as pessoas vivem correspondendo bem a essa confiança. Coisas ruins acontecem sim, mas as coisas boas acontecem muito mais. Existem mais momentos com as pessoas realizando coisas boas, do que momentos com as pessoas realizando coisas ruins. Existem mais momentos de pessoas não se envolvendo em acidente no trânsito, por exemplo, promovidos por irresponsabilidade, do que momentos de pessoas sendo irresponsáveis no trânsito e causando acidentes. Existem mais momentos de gente não se envolvendo em violência, do que de gente se envolvendo em violências. Se não confiássemos que as pessoas estão mais querendo acertar, mais agir corretamente mesmo, nunca entraríamos num veículo motorizado, nunca sairíamos na rua, nem viveríamos. Já parou para pensar nisso? Precisamos acreditar nas pessoas, que elas querem acertar, e que elas vão errar bastante nesse caminho de querer acertar, mas que elas querem continuar buscando acertar, que são cheias de problemas, de comportamentos que precisam melhorar sim, mas que têm muito mais tesouros. Pessoas não são objetos. E todos somos assim, todos, com coisas boas e ruins atuando, mas com muitas possibilidades de melhorar as ruins. Quando isso está bem claro dentro de nós, se torna menos difícil fazer o exercício de mudar dentro de nós a energia ruim, por uma pessoa que errou, para uma energia boa. Resumindo, a energia do feedback precisa ser amor. Amor é o desejo que o outro esteja bem, e o compromisso de colaborar com esse bem-estar. E é possível colaborar com o bem-estar de alguém que errou, sem fingir que o erro não aconteceu, sem passar uma mensagem que o erro não foi nada demais. É possível deixar claro para alguém a gravidade do seu comportamento ruim, sem estar com sentimentos ruins pela pessoa atuando dentro de nós. Difícil? Sim. Você vai tentar, e muitas vezes não vai conseguir. O que precisa continuar de pé, é a vontade de continuar tentando melhorar isso, continuar praticando. Quando você vai conseguir chegar à perfeição nisso? Quando é? Provavelmente nunca. Mas o importante é ir buscando praticar e melhorar a vida inteira. E vale muito a pena. Você vai ver. E vamos passar para o segundo elemento, então. Esse é o nosso segundo elemento. O tempo do feedback. Sim, o feedback tem o seu tempo. O tempo é o elemento importante quando o assunto é feedback. Tem a ver com a forma que a gente funciona. Tem a ver com a forma que a gente aprende. E para ficar mais fácil de entender isso, basta você lembrar do seguinte. A sua missão é manter o feedback sempre próximo. Sempre próximo da pessoa que precisa receber o feedback. Isso significa que você não pode deixar a pessoa muito tempo sem feedback. Porque ela precisa saber se está indo bem. Lembra do show de stand-up e de como você se sentiu quando passou um tempo sem um sinal do público que desse para saber se você estava indo bem? Uma vez eu estava fazendo uma formação de lideranças exatamente nesse tema. E durante uma dinâmica com a minha câmera desligada, eu fiquei em silêncio por um minuto. Apenas um minuto. Antes de completarem 30 segundos, os participantes começaram a se inquietar. Será que ele caiu? Bruno, você está aí? Está ouvindo? Eu acho que ele caiu. O que a gente faz? E agora? Quando completou um minuto, eu perguntei como é que eles se sentiram naquele um minuto sem saber o que eles estavam fazendo. Sem saber se o que eles estavam fazendo, por exemplo, esperar, estava correto. Ou se eles deveriam fazer outra coisa. É assim que as pessoas se sentem quando passam muito tempo sem receber feedback. Meio perdidas, sem saber se o que estão fazendo está sendo percebido como bom ou não. Se precisam continuar com os mesmos comportamentos ou se precisam mudar algum comportamento. Mas comportamento é algo que a gente vai conversar já já. O assunto agora é tempo. Então a sua missão é manter o feedback sempre próximo da pessoa e do comportamento dela. Alguns autores dizem que não é possível realizar feedback corretamente em um ambiente onde não exista a cultura do feedback. Então o que você pode fazer? Eu te digo de cara que a maioria dos climas organizacionais existentes não tem uma boa cultura do feedback. Uma cultura do feedback madura, onde as pessoas sabem dar e sabem receber feedback. Na maioria dos ambientes as pessoas não sabem dar feedback e muito menos receber. Bem, se estivéssemos falando de uma instituição que está sendo criada agora, uma escola, uma empresa, uma instituição qualquer que vai inaugurar agora, está contratando agora, então fica mais fácil capacitar as pessoas e buscar iniciar já com a boa cultura de feedback. Mas não é o caso da maioria dos ambientes em que nós estamos, não é verdade? Eu mesmo trabalho no CERPRO, que tem 58 anos de existência. Eu trabalho com pessoas que têm mais de 40 anos de casa. Então as pessoas que convivemos e nós mesmos estamos já acostumados com o ambiente sem uma boa cultura do feedback. Geralmente não sabemos dar feedback e muito menos receber. Quando falamos de energia, ajuda nisso. Aos poucos estaremos contribuindo para o desenvolvimento de uma boa cultura do feedback. Não sem conflitos, porque, pois, lembre que o exterior ainda está fora dessa cultura. Então você vai se preparar para dar um feedback a uma pessoa que não está preparada para ouvir. Em geral vai ser isso. E você vai buscar se preparar para receber feedbacks de gente que não sabe dar feedback. Ou seja, você vai transformar em feedback algo que não vai chegar para você como feedback. Mas isso é assunto para uma outra conversa. O importante agora é você entender que ao buscar praticar, dar feedback constantemente, exercitando isso que estamos conversando aqui, você colabora para esse desenvolvimento de uma boa cultura do feedback. Fique atento ao comportamento das pessoas que precisam do seu feedback constante. Pequenos comportamentos que sejam, aproveite sempre a oportunidade para dar um feedback positivo. E quando der um feedback corretivo, fique ainda mais atento para aquele momento em que a pessoa tiver a oportunidade de se deparar com a mesma situação e se comportar de uma forma diferente, agora positiva. Fique atento para reconhecer isso e realizar um feedback positivo naquela mudança do comportamento que foi alvo lá no passado do seu feedback corretivo. Em um feedback corretivo, evite trazer fatos do passado. Usar expressões como Ah, mas você sempre, toda vez que você, e aí continua, lembra quando você, né? Então, se você não deu um feedback próximo de quando o comportamento inadequado aconteceu, então perdeu o prazo de validade. Esquece o feedback. Dê o feedback o mais rápido possível. Como vimos, o tempo é próximo, mas só se você tiver de cabeça fria. Faça o exercício da energia. Quando a energia fluindo dentro de você estiver boa em relação a isso, aí sim, estará pronto para dar o feedback. Tente não deixar passar mais de um dia. Ah, Bruno, e se já passaram duas semanas ou mais? Simples? De preferência, não dê mais feedback nenhum. Espere o comportamento indesejado se repetir. Ah, Bruno, mas se a pessoa não repetir mais aquele comportamento ruim, eu vou perder a oportunidade de dar o feedback? Bom, veja bem, o objetivo do feedback corretivo é que a pessoa que recebe o feedback, ela se sinta motivada a não repetir mais esse comportamento ruim. Então, se você não chegou a dar o feedback, mas ela já não repetiu mais o comportamento ruim, significa que o objetivo do feedback foi cumprido. mesmo sem o feedback ter acontecido. Então, se o comportamento ruim não se repetir, não precisa mais da feedback. Se o comportamento ruim se repetir, agora sim, você aproveita a oportunidade de dar o feedback antes que ele perca o prazo de validade. Mas trate apenas do caso atual. A própria pessoa que recebeu o feedback, ela mesma vai fazer associação com outras vezes que ela se comportou da mesma forma. Pode acreditar. Poxa, Bruno, mas será que não existem casos especiais em que eu devo dar um feedback corretivo mesmo depois de perder o prazo de validade? Claro que sim. Todo o conteúdo que estamos tratando aqui é apenas um referencial. Existem exceções? Sim. Nunca se torne escravo dessas orientações, nem das orientações de livro algum. O que aprendemos deve servir como ferramenta para nos ajudar na hora de tomar decisões. Mas permaneça atento para identificar situações que precisam ser tratadas de uma outra forma. Bem, já falamos aqui sobre a energia do feedback, sobre o tempo do feedback. Agora entraremos no terceiro elemento, o foco do feedback. E o que quero dizer com o foco do feedback? Bem, o foco do feedback é o lugar para onde você vai direcionar o teu esforço, o teu trabalho. Olha, sabe uma foto? Eu não sei se você já fotografou no modo manual. Quando você fotografa no modo manual, você escolhe onde exatamente vai estar o foco daquela fotografia. Os outros elementos podem até estar lá na foto, mas eles vão estar desfocados. Então, saber o que precisa ganhar foco no feedback é importante demais. E saber onde deve estar o foco do feedback, para onde o seu feedback precisa estar direcionado, é importantíssimo. E para onde é? Para o comportamento. O feedback precisa estar direcionado para o comportamento. Sabe por quê? Porque é o comportamento que a gente deseja ver se repetindo no caso de um feedback positivo ou não ver se repetindo no caso de um feedback corretivo. É o comportamento. Então, por isso que o foco do feedback precisa estar apontando para o comportamento, para o esforço, e não para a solução, e não para o resultado. Veja esse exemplo aqui. Maria, você deveria se envergonhar de ter tirado esse 4 nessa prova de português. O foco dessa tentativa de feedback corretivo está no resultado e não no comportamento. Veja mais um exemplo. Beth, parabéns, você tirou 10 em matemática. Se houve uma tentativa aqui de dar um feedback positivo, o que aconteceu foi apenas um elogio. O foco, mais uma vez, ficou no resultado e não no comportamento. Puxa, João! Como você é inteligente? Mais uma vez, o comportamento não foi o foco. O que foi que João fez? Qual o comportamento que ele teve para que a pessoa tivesse essa vontade de dizer que ele é inteligente? Como é que João vai poder se esforçar para ser inteligente de novo? Faz sentido? Como João pode crescer com essas palavras? Pelo contrário, assim, no livro Garra, a Angela Duckworth, ela explica por que é tão importante focar no reconhecimento do comportamento, do esforço, e não da inteligência ou do talento de alguém. O foco deveria ser em um comportamento que desejamos que a pessoa continue repetindo. João poderia repetir se esforçar, se dedicar, porque se esforçar e se dedicar são comportamentos. Mas repetir ser inteligente é complicado, porque ser inteligente não é um comportamento. Prof. Henrique, você tem sido um péssimo professor. Aqui tem julgamento e falta de clareza. Jamais poderia ser um feedback. Milena organizou um evento para um grupo de pessoas. Tudo foi realizado com muita dedicação, planejamento. Mas já durante o evento, aconteceu um problema no ar-condicionado e Milena começou a reparar que as pessoas estavam inquietas com o calor. Elas se abanavam como podiam. E apesar de estarem gostando bastante do evento, aquela situação estava trazendo bastante desconforto. Vendo que se tratava de uma situação urgente, Milena providenciou para que rapidamente as janelas fossem abertas e conseguiu picolés para serem distribuídos pelos participantes, que logo voltaram a expressar satisfação e aproveitar melhor o evento. Ao final do evento, todos preencheram os cartões de avaliação que tinham sido distribuídos. O chefe de Milena, que presenciou tudo, desde o trabalho prévio dela no planejamento até os acontecimentos durante o evento, vendo o resultado dos cartões de avaliação, resolveu dar um feedback positivo para Milena. Milena! Parabéns! As avaliações foram 100% positivas, disse ele. Agora eu pergunto para vocês, isso foi um feedback positivo ou um elogio? Provavelmente você já está sabendo responder essa pergunta. Sim, um elogio. Por quê? Provavelmente também você já sabe responder essa. Porque o foco foi no resultado e não no comportamento. Seria igualmente um elogio se ele focasse na solução, dizendo, por exemplo, parabéns Milena, por ter a ideia de distribuir os picolés. Seria ainda um elogio, porque ficou a solução e não o comportamento. Afinal, o que ele estaria querendo dizer se isso tivesse sido um feedback? Para Milena repetir a distribuição dos picolés outras vezes? Para Milena repetir, tem uma ideia? Para Milena repetir que 100% das avaliações sejam positivas? No final das contas, foi essa a mensagem que, sem perceber e sem desejar, o chefe da Milena passou para ela. Em outro evento, Milena pensou, já sei o que fazer. Já sei o que o meu chefe gosta. 100% das avaliações positivas. E Milena, ao distribuir os cartões de avaliação, pedia às pessoas que avaliassem o evento positivo, para ajudar ela. No próximo evento, ela garantiu isso de uma forma ainda melhor. Ela mesma preencheu todos os cartões positivamente. Mas a pergunta que eu faço é, será que é isso que o chefe da Milena desejava mesmo? Claro que não. Mas a sua tentativa de dar um feedback levou a isso. Diferente seria se ele tivesse dito assim, Milena, parabéns pelo seu esforço e dedicação na organização desse evento. Parabéns também porque você foi sensível para perceber que as pessoas estavam incomodadas com o calor. Percebeu que a situação era urgente e resolveu logo experimentar uma possível solução. Distribuindo os picolés, depois permaneceu atenta para sentir se essa solução tinha atendido bem as necessidades das pessoas. Não me admira as pessoas terem avaliado tão bem o evento. Vejam que aí, parabéns pelo esforço e dedicação. Esforço e dedicação são coisas que a Milena pode repetir. Veja que o foco está nos comportamentos de Milena que levaram aquele resultado. O resultado é citado de as avaliações terem sido positivas, mas não é o foco do feedback. O foco do feedback está naquilo que o que o chefe da Milena quer ver se repetindo. Que ela se esforce, que ela se dedique, que seja sensível às necessidades dos clientes, que saiba identificar quando uma situação é urgente, que experimente uma solução, que fique atenta se deu certo. foco no comportamento. Já deu para perceber aqui que também, que fazer um elogio ou fazer um julgamento, geralmente gasta menos palavras do que fazer um feedback, não é verdade? Precisa de menos palavras para dizer a uma pessoa não gostei do que você fez ou gostei do que você fez, do que para dar um feedback focando nos comportamentos específicos e nas consequências daqueles comportamentos. A primeira consequência de eu falar que o foco é no comportamento é que esse comportamento é específico. Um comportamento específico é uma ação e não um adjetivo. Ser irresponsável não é um comportamento específico, é um adjetivo. Ter chegado duas horas atrasado hoje é um comportamento específico. Então, se eu observo uma pessoa que chegou duas horas atrasado e tento dar um feedback corretivo para ela, dizendo você é um irresponsável, isso é hora, então eu não consegui realizar um feedback. Mas se eu digo você chegou às 10 horas, mas o seu horário é às 8, então eu citei um comportamento específico. A segunda consequência de o foco do comportamento, de o foco ser no comportamento, é que esse comportamento específico é de uma pessoa específica ou pessoas específicas no caso de um comportamento em grupo. Mas a gente vai nos deter a uma pessoa agora, tá? Então, o que significa isso? Significa que se você tenta dar um feedback corretivo que vai tratar de um comportamento específico de uma pessoa específica e tenta fazer isso na presença de outras pessoas, isso também deixou de ser um feedback. Um feedback corretivo deve ser ouvido apenas pela pessoa que realizou aquele comportamento indesejado, específico. Então, procure um lugar seguro, sem interferências, para realizar o feedback dessa pessoa. Vamos comigo agora para o quarto e último elemento do feedback que eu trouxe hoje? Sim, o conteúdo do feedback. O que quero dizer, então, com o conteúdo do feedback? Bem, é a matéria do feedback. É o que precisa estar dentro da mensagem do feedback. Arrisca um palpite? Vou te passar uma lista agora disso. Vamos ver? Tá aí a lista. Exatamente tudo o que precisa ter no feedback é informação. E provavelmente qualquer coisa a mais que entre no seu feedback, especialmente no feedback corretivo, vai estragar o feedback, fazendo com que ele deixe de ser um feedback. Vamos para um exemplo? Olha aqui. Isso é hora de chegar, Roberto. Você realmente não quer nada com a vida, né? Você provavelmente já está conseguindo identificar que não temos um feedback aqui. Quem está falando com o Roberto acredita que pode enxergar as intenções de Roberto. E essa é uma pretensão que nunca vai combinar com o feedback. É um julgamento. Na verdade, aqui nem informação tem quando deveria ter apenas informação. Veja que diferença agora. Roberto, seu horário de trabalho inicia às 8h e você está chegando agora, às 9h30, e eu não fui informado de nada. Aqui temos apenas informação. Tudo é informação. E poderia continuar, inclusive deveria, destacando as consequências daquele comportamento. Dizer algo do tipo, por não saber que horário você chegaria ou mesmo se viria, eu me senti inseguro ao conversar com o cliente e informar a ele sobre a entrega que você ficou responsável. Fiquem sem saber se deveria colocar outra pessoa para fazer a sua atividade temporariamente e os seus colegas foram prejudicados nisso e aquilo. Mas percebam, ainda seria apenas informação o conteúdo do feedback. Agora, se depois de iniciar esse feedback que só contém informação, a pessoa que está dando o feedback começasse a se sentir irritada e incluísse elementos que não são informação, o que aconteceria? Assim, por exemplo, depois de dizer Roberto, seu horário de trabalho iniciais 8 e você está chegando agora às 9h30 e eu não fui informado de nada, a pessoa se irritar e dizer será que eu vou precisar mexer no seu salário para você aprender? E aí inclui uma ameaça. Foi incluída essa ameaça e a entrada dessa ameaça, que é um elemento que não é informação dentro do feedback, traz uma emoção, prejudica todo o conteúdo do feedback que agora deixou de ser um feedback. O conteúdo do feedback é só informação, não é conselho, elogio, bronca, opinião ou sugestão. Não é opinião, então eu não deveria dizer por isso que você não está conseguindo terminar o seu trabalho, você passa muito tempo conversando com os colegas, não se eu desejo realizar um feedback. Eu deveria dizer nesses três últimos dias você chegou atrasado e esse comportamento prejudica a sua equipe, o clima e a imagem da empresa diante dos clientes. É informação, não é bronca. Aqui está uma parte do feedback de um ex-CEO da GE para o seu sucessor. Veja que essa nem é a parte que foca no comportamento, aqui está trazendo já o resultado, mas mesmo assim eu resolvi trazer porque se trata de uma situação especial. É o mais alto cargo da companhia e aí o conteúdo é forte, mas diferente do exemplo anterior que dei, será que vou precisar mexer no seu salário para você aprender? Que trazia uma ameaça. Aqui esse trecho, terei de afastá-lo se não puder dar um jeito, é uma informação e não uma ameaça. Você é responsável pelo pior ano da empresa, também é uma informação. Informações podem ser constatadas, provadas, não contêm julgamentos ou emoções. É informação, não é um conselho ou sugestão. Se você quiser dar conselhos ou sugestões a alguém, não há problema nisso, desde que você não acredite que está dando um feedback. A informação não é elogio. Vale a mesma coisa que falei. Se você deseja elogiar alguém, vá em frente. Eu também gosto de fazer elogios, mas é importante ter em mente que o impacto de um elogio é muito pequeno e curto. Um elogio é esquecido facilmente, mas um feedback tem possibilidades de proporcionar aprendizados relevantes. Então, ao invés de dizer parabéns, Roberta, você fez um ótimo trabalho, eu posso realizar um feedback e dizer, Roberta, dá para perceber que você se dedicou a esse trabalho, que planejou bem. A forma que você escolheu apresentar os dados nesse formato de gráfico deixou muito mais clara a informação. Sem isso, teria sido muito mais difícil entender. Graças à sua dedicação a esse trabalho, os líderes que receberam esse relatório conseguirão ter acesso à informação de uma forma muito mais rápida e confiável. Parabéns! Bem, estamos chegando ao final. Espero que eu tenha contribuído um pouco com a sua vontade de aprender mais e mais. Vamos resumir os quatro elementos que trouxe aqui para essa conversa? Nossa conversa foi sobre feedback de gente para gente e vimos que a energia que precisa estar atuando em mim desde o momento que preciso dar um feedback é uma energia boa de amor. Que o tempo de dar um feedback é o mais rápido possível, o mais próximo possível daquele comportamento que eu quero dar ao feedback. E que é importante realizar feedback constantemente para não deixar ninguém sem feedback por muito tempo e contribuir com uma boa cultura de feedback. Que o foco do feedback é o comportamento e não o resultado e que o conteúdo do feedback é informação e informação só informação. Ah, mas se você acha que eu esqueci que eu prometi a você um quinto elemento surpresa de bônus eu não esqueci. Sabe qual é o quinto elemento que eu trouxe? O impacto do feedback. E o que quero dizer com o impacto do feedback? Quero dizer assim se eu estiver sempre buscando melhorar na arte do feedback transformando a energia dentro de mim em amor pela pessoa que receberá o meu feedback não deixando passar o prazo de validade focando sempre no comportamento e garantindo que o conteúdo do meu feedback traga apenas informação qual será o impacto dessa minha caminhada? Um mundo melhor. Sim, você estará fazendo um mundo melhor e é uma reação em cadeia, acredite. A gente só pode fazer um mundo melhor a partir do aqui e do agora e é a partir dessas situações pontuais que realidades inteiras podem ser mudadas para melhor. Vamos juntos então? Queria te agradecer pelo tempo e atenção aqui e apresentar parte dos materiais que me inspiraram nesse tema. Vou passar para você os meus contatos e será um prazer também aprender com você no caminho. Então anota aí os meus contatos me adiciona me segue e vamos conversando e aprendendo juntos. Gratidão! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Monsot Educação. Nós temos três opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais. Uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil voltado especificamente para esse público. E a terceira voltada para gestores o MBE em gestão estratégica de escolas. Os QR codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a semana pedagógica. para as páginas. Para as páginas as páginas Obrigado.